Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, Metroid Prime Trilogy foi lançado, sem mais delongas galera, eu mal posso esperar para poder jogar esse jogo, então bora ver como é que ele está ficando. Olha esse cara, essa trilha sonora, Nintendo Retro Studios, apresenta. Olha, cara, isso é jogo, isso aqui é uma obra de arte, Metroid Prime Remastered. Galera, já está à venda por R$199 aqui na nuvem, se vocês usarem o cupom, eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhada na descrição, vocês podem pagar R$15 mais barato, fica R$184,00, já é uma boa economia, vocês ainda ganham cashback, então, sei lá, é uma boa economia aí, Metroid Prime Remastered, pode ser parcelado tudo, olha o visual desse jogo mano, cara, a trilha sonora disso é fantástica, o jogo está muito lindo, olha só, esse aqui é um dos melhores jogos de todos os tempos, sem exagero, sem exagero, pode procurar qualquer lista de melhores jogos de todos os tempos, ele vai estar lá, e agora a gente vai começar e vai jogar ele no Nintendo Switch, galera, fantástico, que bom que a Nintendo lançou ele a R$300,00, né, lançou a R$199,00, já é um adianto, olha só, vamos ver as opções aqui, tem as opções de controle, eu posso usar o Dual Stick, posso usar o Pointer para Motion Controls e o híbrido, que é mais ou menos clássico com Motion Controls, cara, eu vou jogar Dual Stick, que é o novo controle, né, Display, Color Assist não precisa, o som, já está tudo maravilhoso, ah, olha só, tem narração parcial, cara, que é só para cinemáticas, aqui ela é desabilitada para as versões europeias e japonesas originalmente, ou deixar a narração completa, que é igual a narração japonesa original, e com legenda, vou deixar, vou colocar legenda, vou colocar tudo, com narração tudo, vambora, Nintendo, é isso, vamos jogar, cara, normal, normal, olha essa trilha, fino, senhores, fino, fino do fino, Metroid Prime, deixa o like aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo do Nintendo, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, e compra lá na nuvem usando o meu link, eu vou deixar o meu link afiliado, e lembrando que o cupom está aqui na descrição. Olha o planetão aí. Alguma, um pedido de ajuda não identificado foi encontrado numa espacionave. Os efeitos sonoros, cara, da época. Cara, que jogasse, esse jogo é muito bom, mano. A trilogia toda é muito boa, mas esse aqui se destapa. O cosmos, um vasto universo, a história da humanidade, é uma pequena fresta de luz de uma estrela antiga. Mas no meio das estrelas tem uma luz que queima mais forte do que todas as outras, é a luz de Samus Aron. As batalhas delas são estendidas além da vida dela, e aqui, um outro capítulo da sua história vai ser escrito. Pena que não está em português, né? Vocês querem saber a história do jogo? Procura Metroid Prime Tier List com ele no Japão, ou melhor, Metroid Prime Timeline com ele no Japão, vocês vão encontrar a história toda lá. Eu já fiz a história completa de Metroid aqui no canal. E está muito bom, hein? Recomendo. Olha, vou ficar bem quietinho agora. Caraca, está muito lindo, mano! Caraca, eles melhoraram muito o visual do jogo. É isso que eu estava esperando. É sobre isso, senhores! Começou o Metroid Prime. Olha! Os Twin Sticks shooters estão excelentes, hein? Para poder comandar. Qual que é o botão de scan? Qual que é o botão de scan? Ih, olha lá! Virei a Morph Ball, meu irmão! Ah, tá! Caraca, está muito lindo isso, cara! Vai, sobe aí, sobe aí! Vamos ver a navezinha, vamos ver a navezinha. Como é que ela ficou? Olha só, cara! Eles melhoraram muito o visual do jogo. Ah, eles me impedem de cair. Cara, eles melhoraram bastante. Ficou bacana pra caramba! Vou tirar, vou tirar. Isso aqui é tudo os escudos que tem nessas... Nessa nave espacial, aonde eles faziam experimentos, né? Opa! Quebrei ali, moleque! Ah, moleque! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Habilitar o scan aqui. Ah, é só deixar aquele escanear sozinho, beleza. Ou não, tem que apertar? Não. Beleza, os objetos... Ah, eu tenho que apertar ZL pra escanear. Tá bom. Beleza, agora... Os dispositivos de campo de força estão online. Agora eu posso retornar aqui pro combate. O jogo todo você usa usando a trava de mira, tá? Então... Os controles usando os dois analógicos, né? Que são novos aqui agora, são muito bons pra isso. Outros, ah, meu maior footballzinho pra sair vazado, meu irmão. Tá maluco? Repara que os sons são muito ambientes. Tem muito disso aqui. Que é pra você sentir a atmosfera do jogo, cara. Olha isso. Isso aqui é um jogaço. Pra quem passa mal com FPS, esse não é um FPS de fazer passar mal, tá? Ih, ó. Não pode abrir enquanto a repressurização não acontecer. Olha, pressurizou de novo. Saí do espaço, as coisas caíram. Porque a gravidade voltou. E os efeitos, cara, no visor retornaram todas da versão original, né? Na versão de Wii, eles escaparam alguns efeitos. É uma pena, mas... A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Olha como tá bonito aqui a parede, cara. Que isso, Nintendo? Era isso que a gente queria. Olha, olha a distorção da luz. Isso aqui é de GameCube, tá? Nossa. Aqui a gente vai começando a entender o que aconteceu aqui, né? Cadê os inimigos já estão aparecendo aqui? Apareceu um bicho bizarro Que tava sendo criado no laboratório Houve uma guerra aqui Tem uns... Uns caras que ainda tão vivos Tem uns pedacinhos de bicho que ainda tão vivos Algum deles escapou por ali, mano Deixei escapar E esse bicho aqui, mano? Vamos escanear Vamos escanear pra descobrir o que aconteceu Isso aqui é um Space Pirate E ele morreu por causa de queimadas ácidas no corpo Isso aqui, então, pra quem você não sabia São os piratas espaciais Olha lá O jogo inteiro, ele tem pistas do que aconteceu Se você for escaneando as coisas Ih, aquele Space Pirate tá vivo ali, ó Vou até escanear ele Ah, o Space Pirate, ele tá bem fraco Vai rodar Já vai rodar, já era Peguei uma bolota aqui Já era, meu irmão Já era, sumiu Sumiu Vamos usar o scanner aqui No computador Beleza Os equipamentos de escape Aqui, eles já foram todos lançados, né? Ou seja Aconteceu alguma coisa Que as pessoas que estavam aqui Utilizaram as navezinhas de escape E foram embora, cara Olha lá E eles foram pra Talon 4 Obviamente Quem assistiu a série de Metroid aí Sabe por quê E por que que eles escaparam? Olha lá O bicho bizarro Que acabou sendo escapado do laboratório E aí a gente vai topar com ele Ó Posso usar isso aqui pra estourar essa parte Olha como fica bonito, cara Olha a Raide de energia, mano Ih, olha lá os bichinhos Jogaço, mano Jogaço, jogaço Calma aí Vira de costas Ah, Morph Ball Posso usar Morph Ball aqui E Já vou Sair vazado Entrar por aqui, cara Já vou começar a encontrar os Ah, esse aqui é o mapa É verdade Eu posso usar o scanner Pra poder Pegar o mapa aqui Show E agora Como é que eu faço? Ó, posso abrir o mapa aqui Ter uma boa visão em 3D Lembrando que isso aqui, cara É Metroid Prime Ou seja, ele tem todos os elementos de Metroid De exploração e tudo mais A gente pode ir retão Pode não conhecer nada se a gente não quiser Mas a gente pode ir escaneando tudo Pra gente ir descobrindo o que aconteceu Ele tá dizendo que a parte de Fragate Orphan Que é o nome dessa nave Ela continua operacional e protegida pelos escudos, né? E a Talon 4, a área Está segura também Ou seja, a região do planeta lá Talon 4 Tá segura também De radiações Ou seja, quem estava aqui Pra ter esses dados? Eram humanos Né? Que estavam humanos de Talon 4 Tanto que deu ruim aqui Destruiu tudo E eles fugiram pra lá Olha lá Mais um scan aqui Vamos dar uma escaneada Esse aqui é importante Deck Beta Beleza Agora foi permitida a minha entrada lá Posso escanear aqui E a plataforma foi ativada Que isso, minha gente A música Ó, aqui vai dar ruim Vou escanear aqui É, tem Tá dando resultado ali De alguma espécime Que acabou escapando E todas as Todas as pessoas que estão trabalhando aqui Eles tiveram que entrar em lockdown Foi o que a recomendação ali Dos cientistas Né? Fizeram Ih, rapaz Ih, rapaz Cara, eu vou aproveitar Que os inimigos estão ali E eu vou bem fazer o seguinte Como é que eu faço? Vamos entrar aqui no menu Olha o menuzão Olha o menuzão Que da hora Logbook Options Olha os options ali Mostrando agora O Nintendo Switch Deixa eu trocar Os controles Ah, não dá pra eu Ah, dá sim Beinvisor Ah, não Eu posso deixar isso aqui assim? Agora com o controle de movimento? Agora eu tenho que calibrar os meus controles Colocando eles em cima da mesa Tá calibrado já? E agora eu tô com os controles de movimento Meu irmão Caraca Ficou muito doido aqui agora Ué Por que eu não tô tirando? Ah, é Agora eu tiro com arma É diferente Ih, tem outro aqui Tem outro aqui Os controles estão bem parecidos com a época do Wii Eu acho que eu vou preferir o híbrido Porque eu não estou conseguindo controlar o movimento da câmera com o botão Então eu vou fazer o seguinte Vou voltar lá pros options Vou voltar pros controles Vou usar o híbrido É E vou deixar assim mesmo Que agora eu posso controlar a câmera também com o meu analógico Se eu travar a mira Como é que tá acontecendo? Não tô entendendo Por que que é híbrido? Eu posso atirar mísseis agora com o X Eu tenho que atirar mísseis naquela coisa ali, cara Deixa eu pegar os mísseis ali pra poder recuperar E ó o bichão ali Aquele ali é perigoso, hein Gente Vou mais uma vez Alterar os controles aqui Porque realmente o dual stick é o melhor tipo de controle pra poder jogar esse jogo Não tem como Ai, 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 ai Calma, calma, calma E agora? Os controles mudaram É o R agora que tá com a mísseis Ufa Beleza Ó, minha vida já tá 99 É, 87 Deixa eu pegar o que aconteceu O elevador tá operacional Eu posso subir ali pra poder utilizar Ó Em 3 horas vai começar Uma Descarga de Perigos biológicos Olha lá, tá falando que eu tenho uma forma de vida aqui Que tá Segurando um nível de Phazon número 1 É uma forma de vida que tá aqui Pra quem assistiu Isso aqui é um Plasmite Pra quem assistiu a história O Phazon É uma É uma substância que corrompe As forças de vida, né As forças vitais É tipo um parasita no planeta Um meteoro cai no planeta Espalha essa energia E esse meteoro ele é vivo Deixa eu destruir esses caras aqui É o melhor jeito de jogar com o Twin Stick mesmo, tá? O que é isso? Esse aqui tá Tá mais fortinho, mano Estourar esses caras aqui, velho Tô apanhando pra caramba aqui A toa Esses caras tão vivos Morra Beleza, vamos nessa Olha as laterazinhas aqui, cara Esses detalhezinhos Tá muito show Ih, rapaz Não, não, não Opa Usar o scanner aqui Ver o que que tá acontecendo Agora O acesso ao deck gama foi aprovado Tem que pisar aqui no holograma Pra poder chegar até lá E agora que a gente vai lá pro deck gama O O elevadorzinho tá descendo ali A gente vai chegar numa área De perigo e depois É que o jogo começa Isso aqui é só tutorialzinho Morra Não Não queria deixar ele bater em mim Eu podia ter usado o míssel Mas eu não queria gastar os mísseis também Calma aí que eu apertei a botão errado Fazer o scan aqui Pronto A A trava da porta foi Foi ativada Aquilo ali é um upgrade, hein Opa Olha lá Parece que é uma Eu vou ter que entrar aqui Com a Morph Ball E agora? Eu atiro Isso Eu atiro com a Morph Ball E abriu Então tem diferentes tipos de De coisas que a gente precisa fazer Pra poder ativar Ah Sai Será que tem atrás de mim ainda? Não Beleza Vamos ver o que tá acontecendo aqui Ah Ele tá dizendo que o Charge Bean Se eu segurar Ele consegue atrair Os itens Se eu segurar Tá vendo? Ele virou meio que um imã Pros itens que eu acabei de ganhar Então se eu Matei uns inimigos mais longe E tudo mais Eu posso vir isso aqui Eu posso entrar aqui agora Com a Morph Ball Pra seguir pra próxima área Mas vamos explorar um pouquinho mais Aqui a gente já pode salvar Sim Salvou E? Ó Cara, é muito estiloso esse jogo Cara Retro Studios Cara, imagina o que vai ser Metroid Prime 4, meu irmão Imagina Já era Abriu Vamos nessa Cadê, meu irmão? Cadê? Ah, eu fico travado enquanto isso Olha que lindo Nossa Quem é Doom Eternal Perto de Metroid Prime Remaster O jogo tá rodando em 1080p, mano 60 vezes por segundo O visual envelheceu muito bem Essa remasterização tá Tá excelente, cara Excelente E por tudo que eu tô jogando aqui Até agora Os controles estão ótimos Tá com cara de que Esse vai ser um jogo Que realmente envelheceu muito bem Até nos controles Olha lá o bichão Olha lá o bichão Vou tacar a missa na tua cara, meu irmão Tá maluco? Ó, posso apertar um B aqui Pra dar um dash Pra fugir dos Das investidas dele? Não Só porque eu falei isso Acabei apanhando aqui Foi, 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 foi Ih, agora embaralhou, hein Agora embaralhou, hein Agora embaralhou Esse aqui é a Rainha dos Parasitas Isso Engole meu Engole meu canhão aí, ó Rainha dos Parasitas Ah, eu tenho que escanear o inimigo Pra descobrir qual que é o ponto fraco dele Calma, deixa eu fugir aqui pro outro lado Antes que ele me pegue Agora escane, escane Não Escanear Qual que é o ponto fraco Qual que é o ponto fraco Não, ela vai me atacar Uma nova criatura Foi entrada no meu logbook Ótimo É a Rainha dos Parasitas Ela é fêmea Ela é geneticamente melhorada É, por alguns meios desconhecidos E foi detectado um ponto fraco nela Na boca da criatura Eu posso utilizar agora A minha mira automática Pra poder Prender nesse novo local De ponto de... Ah, rapaz Ah, agora foi, hein Mísselzão no meio da boca Não tem quem aguente Caiu direto no fogo Derrotamos a Rainha, hein Só que isso não vai dar bom, não Isso não vai dar bom, não Tem que evacuar Evacuação, evacuação Vaza, 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 vaza Pula aqui Meu Deus Todo metrógeno é assim, né Começa assim Tô com meus mísseis Tô com minhas coisas todas Tô feliz da vida Minha Power Switch tá Tá perfeita Tá, beleza Entrar aqui no holograma Subindo Só falta aparecer Aquele maldito, mano Vocês sabem de quem, né O Ridley E esse aqui Eu tenho que escanear também? Ah Eu desativei a... Eu desativei a... Eita A automática Que tava aí em cima da gente Aí, matei, matei Matei? Ih, matei, matei, matei Beleza Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Acho que eu tenho que subir aqui Ai Você é fora, meu irmão Você é fora Vai cuidar da tua vida Vai cuidar da tua vida Que eu cuido da tua morte Já era Igual no Smash Tu carrega e lança O cara vaza Não tem como Ele não aguenta É detonado na hora É pra cá mesmo, né É, pra cá Pra cá, pra cá Acho que se eu for de Morph Ball Eu consegui mais rápido Tem 5 minutos pra poder vazar Os inimigozinhos ali Cobrindo toda a área Eu vou meter o pé daqui Abriu Essa parte Não! Sai fora, sai fora, meu irmão Sai fora, sai fora Descendo aqui mesmo Aí, atirei Abriu a escotilha Vamos nessa Que tem mais bichinhos aqui Eita, esses bichinhos Não tá dando bom De Morph Ball não Eita, caramba Aqui eu atirei neles Coisou tudo na minha tela Descendo E vazando Descendo e vazando Descendo e vazando Foi, 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 foi Ih, rapaz Deu ruim ali Chegamos Chegamos Vou bem segurar o meu ataque aqui E se aparecer mais os bichinhos Eu consigo travar a mira neles E já Dá um bom dano aqui Sai, 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 sai Sai fora, meu irmão Caraca, cara Estou escapando por todos os buracos, cara Essas pequenas criaturinhas aí Sai Tome isso Beleza Já era Não! Qual é? Abre Eu acho que é porque Eu me afastei Mais dessas baratinhas Espaciais, cara Sai fora Tem mais Turretas aqui? Não Abre, abre, abre Vambora, vambora Vambora Não sentei pra perder, não, cara Vai de Morph Ball Vai de Morph Ball Parece que vai mais rápido De Morph Ball Não é porque é subida A perna é melhor pra subir Não! Abre! Show Nossa senhora Que essa foi por pouco, meus amigos E agora? Cara, eu vou lá, eu vou lá Eu vou correr, eu vou Ah! Não! Ah, não! Ah! Vou virar Morph Ball aqui Cara, eu achei que ele ia me amassar ali Foi por pouco essa Foi por muito pouco Beleza, chegamos Cara, Samus é muito estilosa, né? Olha isso, cara Agora tem Metroid Dread E Metroid Prime Pra poder jogar Ih, olha lá ele Falei Metal Replay aí, ó Nossa senhora Olha o bicho Veio pra infernizar, mano Olha a Samus ali dentro Que linda, cara Tá, eu tenho que usar ZL E isso Vai ter o pé daqui, cara Vai ter o pé daqui O que é essa parada aqui? Escanear isso aqui só pra ver Olha o Mecha-Ritley ali, ó Meta-Ritley Cerebral Chasing Stable É, ele tá Ele tá muito estável O cérebro dele tá funcionando direitinho O exoesqueleto dele tá É, tá selado É, é bom começar A retração umbilical E aqui desse lado? São as mesmas informações? É O bichinho tá Tá poderoso, cara O bichinho tá Poderoso Foi desabilitada agora A torreta de defesa Igual aquela hora Tá Isso aqui era pra Tá me batendo Não, 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 não Isso aqui, ó Isso aqui era pra tá me batendo Cadê? Fechou a porta? Cara, que tô mais perdido, mano Essa aqui, ó Esse bicho aqui Era pra tá me destruindo Mas Eu desabilitei ele Deixa ele Olha só o reflexo Do rosto da Samus Aparecendo na tela Quando eu atiro Que da hora, mano Esse jogo é Esse jogo é muito da hora Sai fora Vambora Beleza Isso aqui eu acho que Eu não preciso ativar não Preciso sim Motivar isso aqui Ih, explodiu Ih, deu ruim Ih, caraca É isso aí, ó É assim que a gente Perde os nossos poderes Não, todo Metroid é assim, cara A gente começa Se sentindo a Samus E depois a gente vira Olha lá Malfunção da Various Suit Sem a Morph Ball Sem o Charge Beam Né, o carregamento Sem o Míssel E sem o Grapple Beam Que a gente usou ali atrás Então tudo que a gente tinha Não tem mais Mas tudo bem que a gente vai trabalhar Pra poder conseguir de volta É igual a vida Metroidvania é igual a vida Quando a gente tem tudo A gente perde tudo O trabalho Pra conseguir tudo de volta Ah, tá despressurizando Despressurizou Mais uma vez O efeitinho aqui No nosso rosto Vamos meter o pé Ah lá Saiu a Samus Agora com a ombreira dela Explodiu Fragate Orphan E o Metal Rear Metal Rear Simplesmente Ih, quer confusão, hein Entramos na nave Entramos na nave, amigos Os bichinhos tudo saindo voando ali Que sobreviveram Olha o planeta como tá bonito, cara Isso aqui, Nintendo É o que a gente esperava Da remestralização do Zelda Ó, tá procurando o inimigo A gente perdeu a mira do inimigo Perdeu o radar do inimigo E agora É agora É agora que o jogo começa Olha isso Olha isso Efeitos ambientes poderosos Aí tá mais bonito Que muito jogo Feito Pra Nintendo Switch, hein Retro Studios é incrível, mano Olha lá Estamos na Talon Overworld No mundo de Talon ali Metroidão 4 Vai ser mundo aberto, hein Metroid Prime No caso Algumas coisas Foram Estras Foram abertas No menu principal Que era só ver, cara Claro Que era só O jogo foi salvo Olha Olha os efeitinhos Em cima da arma Da Samus Que lindo, cara Na moral Olha os efeitinhos Do visor Várias das coisas Que tinham sido Removidas do Wii Foram colocadas De volta aqui Ah, eu tô sem Meu ataque segurado Eu tinha esquecido disso Navezinha aqui embaixo A música Muito bom, mano Muito bom E agora a gente vai Até onde dá pra gente ir Que é aquela portinha ali E já tem outra lá, né Que a gente não consegue Chegar ainda Mas vamos nessa Vamos nessa Ai Vocês não querem me matar, pô? Abri o portinho aqui Cara, essa música Esse bicho aqui Não morre Ah, eu tô sem míssil Esse bicho só morre Quando a gente Pega o ponto fraco dele Mesma coisa Esses aqui Vou me proteger aqui, cara Vou subindo aqui Ai Pronto Destruir essa parada aqui Eu acho que não dá Pra chegar ali não Dá? Dá Ah, seu maldito Cara, ali Lá embaixo Deve ser a porta Que é o nosso destino Eu não lembro Tem muitos anos Que eu joguei esse game Eu não joguei a versão Dele pra Wii Só joguei no GameCube mesmo Cara, que mundo rico Mundo vivo Isso é Metroid Prime Meus amigos Não se enganem Esse aqui é o melhor Dos Metroid Primes É o melhor Metroid Prime 1 E é isso Meu segundo favorito É o 3 Todos são bons Olha, eu não consigo ainda Abrir Eu preciso do míssil Pra poder abrir Essa porta aqui Então a gente vai Voltar aqui depois Afinal de contas É um Metroidvania Não é mesmo? Não tem como não Abrir um sorrisão Cara, ouvindo Essa trilha sonora Ah, sai fora Tem um monte de bicho Batando em mim ali Nossa senhora Levei Destruído Esse aqui não dá pra travar a mira Então a mira é um pouquinho mais difícil E vamos abrir aqui Ó, esse aqui Agora a gente vai pro oeste Das ruínas Chozo Que são o povo Que criou a Samus, né? A Samus, ela tinha pais humanos E acabaram sendo atacados Por piratas espaciais E aí os Chozo Meio que pegaram ela Ela ficou órfã, né? E aí os Chozo Pegaram ela pra criar Inclusive ela tem DNA Chozo, né? Ela é uma super guerreira Por causa disso também Eles colocaram DNA Chozo nela Foram levar ela pro planeta deles Treinaram ela Ih, rapaz Tá destruído Ah, não! Vou pegar aqui Chegamos na parte Essa parte aqui, cara Eu me lembro Quando eles lançaram o primeiro trailer Do Metroid Prime Nem tinha esse nome ainda Era só tipo um trailer Mostrando que ia ser um Metroid 3D Quando eles mostraram pela primeira vez Apareceu essa cena Era essa área Aqui E aí era um lugar Que no fim das contas Não existiu dentro do jogo Numa cena que não existe Dentro do jogo Mas era esse local aqui Tá, beleza Aqui tá tendo distúrbios O meu objetivo É chegar aqui Numa atividade sísmica Desse outro lado Mas é claro Que eu não vou chegar lá Direto, né? Tô no iniciozinho Aqui dessa área Tem que chegar até o final Provavelmente entrando Em uma dessas duas portinhas Eu chutaria que seria Essa aqui da esquerda Tem três portas aqui Que me levam pra três locais diferentes Pegar uma vidinha aqui Pegar uma vidinha aqui E Vamos sair por essa porta aqui Ah, não Essas baratas de novo Sai Sai Essas aqui são diferentes, hein Sangue azul não é sangue verde Ai Só atirar E passar Elas ficam cegas Durante o momento Quando eu atiro Beleza Sai por aqui Qual parte do mapa estou Ah, mais inimigos Beleza, beleza O que é isso aqui? Eu vou enfrentar um inimigo Do Elden Ring Tá, vamos subir aqui Nessa área Essas aqui são as ruínas Chozo, né Os Chozo Eles dominavam Essa área aqui Ah, não Mosquito Deixa eu vazar aqui logo Abre aí, abre aí Pronto Já vazamos Aqui É uma das áreas Que eu precisava chegar Se não me engano Não Mas é caminho até lá Eu preciso chegar aqui É caminho até lá Só que é um corredor Eu preciso passar por ele Tem umas coisas voando aqui Né Tipo Tem uma física Meio maluca aqui Ah não São umas borboletinhas Quando eu tiver Outro tipo de arma Eu posso voltar ali Eu acho Chegamos até aqui Agora tem que dar um jeito De chegar naquela porta lá Vou subir aqui Subir nessa aqui E Pou Beleza Destruído Pular aqui E Destruído Entrando nessa porta aqui Se a gente não chegou A gente tá muito próximo Vamos ver Ah, chegamos Era essa área que a gente precisava ir Que tem esse ponto de interrogação Vamos descobrir o que que era O ponto de interrogação É isso aqui Era isso Meus amigos Precisa... Ihhh Não Não vai ser tão fácil assim Not Not so easy Cara, como eu queria que ele entende Tivesse traduzido esse jogo Ia ser ótimo Ah, se os mosquitos Sai, sai, sai Quase Eu peguei os três Agora posso atirar aqui Vai aparecer mais mosquitos agora? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Mais mosquitos Beleza, parou Bateu Hum Parou, bateu Cadê? 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 Parou, bateu Ah, esses mosquitinhos Ficam rodando em volta de mim Não Destruí Destruí Cara, eu só encostei na água Deu muito dano Deu muito dano Essa água é venenosa Agora É hora de atirar aqui Ah, atirei o suficiente Beleza Eu acho que agora foi o suficiente Para poder abrir Não Beleza, consegui matar uma boa quantia aqui já Logo de cara Beleza, levamos Levamos Estou com 80 ainda Estou com 80 ainda Estou indo bem Cadê o bicho? Cadê o bicho? Sai fora Ah, que bicho maldito Ah, que bicho maldito Vamos ver se consigo acertar ele no meio do caminho Cadê? 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 Ele está gritando aqui do meu lado Pronto, peguei Beleza, agora é o último Aê Aê Lembrando que está tendo um sorteio Do Metroid Prime também Vou deixar o link na descrição Para vocês poderem ganhar O Metroid Prime Remastered Agora a gente pode voltar Lá no início E naquela área que a gente precisava do míssel A gente consegue acessar agora Yes O disparador de míssel Foi desbloqueado E agora novos extras foram desbloqueados aqui No menu principal A gente vai tirar um míssel aqui nessa porta E vai abrir ela Opa Mais vida, mais vida Eu quero Eu quero salvar meu jogo, meu irmão Aí eu não posso entrar aqui Porque aqui é Morph Ball Ai, Metroid Por que faz isso comigo? Caiu ali Beleza, temos uma nova entrada ali Não sei se é nova Ou se a gente está voltando É, a gente está voltando Mas tudo bem Porque agora a gente consegue acessar Novas áreas Que a gente não conseguia antes Porque temos os mísseis Já, já a gente vai ter que encontrar Uma porta de míssel aqui Olha lá Ali embaixo Ali embaixo Porta de míssel Abrimos Temos uma nova área aqui Opa É aqui que a gente salva Olha que da hora Não era só o mapa Não era salvar não Esse jogo tem um problema de save Não é todo lugar que dá para salvar Mas aqui vai dar É nessa área aqui que eu vou poder salvar Eu vou lá Vou lá para poder salvar Não Seu bicho maldito aqui Caraca, eu odeio mosquito Tanto no jogo Quanto na vida real Como é que pode Ter um bicho tão insuportável Aqui não vai dar para abrir com o míssel não Vai não Mas tem muito baratinha Espacial aqui Pelo amor de Deus Vamos ver aqui no nosso mapinha Estamos chegando aqui na nossa nova área E a gente vai ter que subir ali Eu acho É isso aí É aqui que a gente salva Conhece o Metroid, né? Salinha pequena no cantinho É lugar de salvar Meus amigos Vamos ver agora O que é o lance Do menu principal Que ele liberou Alguns extras, né? Vamos Vamos descer aqui Vamos ver como é que a gente faz Quit game Já salvou Está salvo Está safe Vamos ver agora Porque aparece ali Que no menu principal Tem alguns extras, né? Eu adoro esse menu aqui Do Metroid Prime Olha isso É muito da hora, cara Ó Muito da hora, cara Extras Cada vez mais a gente vai liberando esses extras Olha, é verdade Aqui, ó A galeria de concept art Olha, você vê que Eles faziam isso No jogo Vinha com manual Vinha com a galeria de concept art Nem precisa comprar a versão deluxe Do jogo Para poder ver, cara Olha que legal Olha esses Metroids Olha a arte desses Metroids Que legal, cara Que da hora, mano Olha isso Olha só Parece um rolê meio tecnológico Parece um chip ali dentro deles, né? E agora esse aqui está remasterizado Biology Remastered Que da hora, cara Essa aqui é a nave Pena que eu só tenho um Um que eu liberei Gostaria de ver mais Agora a galeria de personagens A gente liberou alguns Um deles é esse modelo 3D Iradíssimo Olha só Que da hora, cara Modelo 3D Iradíssimo Iradíssimo Que mais? Olha o modelo 3D da Samus, cara Boladona Sem a power suit, né? Só com a varia suit mesmo Ou melhor Ao contrário, né? Olha que da hora O canhão dela Brilhando ali Morph Ball Morph Ballzinha Super bem detalhadinha Está lindo, cara Esses modelos são muito lindos Olha a torreta lá de controle Ah, que da hora Se a gente passa na frente dela Fica vermelho Os Space Pirates machucados Que a gente encontrou lá no início Esses bichão aqui bizarro Calma Ah, que às vezes é meio difícil de mirar aqui com esses controles Aí Olha a cara dele Olha a cara do bichão Olha isso Que isso O canhãozinho da mão do bichão Olha como ele está bonito, cara Realmente São os assets remasterizados aqui, né? Olha lá as baratinhas que a gente mata Mais baratinhas subindo São esses parasitas aqui E aí a rainha dos parasitas Que é aquela que a gente lutou contra, cara Olha o bichão Que que é isso, cara? Muito incrível, muito incrível E aí Se a gente ver aqui Tem a soundtrack Que é insana Essa música é muito boa Logo iniciozinho Esse aqui também Que é quando a gente chega Muito top, né, galera? Muito top Simplesmente Metroid Prime Vou deixar aqui pra vocês Irem curtindo Galera Lembrando Deixa um like aqui no vídeo Pra chegar mais pessoas Pra poderem conhecer Metroid Prime Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão Pra ficar por dentro de tudo Sobre o universo do Nintendo Ativa o sininho de notificações Pra vocês não perderem Esses e outros vídeos Muito bacanas aqui no canal Dá uma olhada no react Da direct de ontem, tá? E na sexta-feira Vai sair a nossa tier list oficial, tá? Na react Olhem o linkzinho Que tá fixado E nesse vídeo aqui Eu vou deixar o link da nuvem O meu link é afiliado Lembrem de usar Aqui na descrição pra vocês O cupom, se não me engano É SAMUS15 Vou deixar na descrição Pra vocês também E o sorteio Que vocês podem participar O resultado sai logo Na sexta-feira Pra vocês poderem ganhar Também o Metroid Prime Remastered Beleza, amigos? Lembrando Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Algumas Alguns produtos Que eu recomendo De Nintendo Switch Acessórios que eu utilizo Micro SD cards Então lembra sempre De utilizar Os links afiliados Aqui do canal Que ajuda pra caramba Aqui na nossa produção Me enrolei todo aqui Tá tarde já Por favor Me sigam nas redes sociais Arroba Rodrigo Coelho C Lá no Twitter No TikTok Também no Instagram E favoritem aí Coelho no Japão .com.br Nuvem Coelho no Japão .com.br Amazon Principalmente da Amazon Na hora de comprar Alguma coisa lá Você dá uma força aí Utilizando os links Afiliados E é isso aí, amigos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Foi muito gostoso Jogar esse jogo Eu vou continuar jogando Aqui no offline Um tapa na pata do coelho Pra dar sorte E até a próxima, amigos Valeu! .com.br